O ataque israelense usando explosivos em pagers e rádios foi um ataque terrorista extremamente eficiente que conseguiu atingir os seus objetivos. E sim, não importa se você é a favor de Israel, foi um ataque terrorista, porque o que está em julgamento não é a questão do mérito se foi justo ou não, se foi contra um outro grupo terrorista ou não. Não importa porque eu não estou falando de forma moralista ou pejorativa, mas no sentido literal do que é a definição de terrorismo, que é o uso de violência física ou psicológica através de ataques localizados a elementos ou instalações de um governo ou da população governada, de modo a encurtir medo, pânico e assim obter efeitos psicológicos que ultrapassem largamente o círculo das vítimas, incluindo antes o resto da população do território. Porque o meu foco não é a moralidade da questão ou ser a favor do Hezbollah, ou a favor da Palestina, ou a favor de Israel. Eu me atento aos conceitos e as consequências e efeitos do evento. O julgamento de se foi moralmente reprovável ou justificado realmente não me importa. Então sim, foi um ataque terrorista, porque teve como objetivo provocar o terror no inimigo. E provocou medo, muito terror. O ato de fato assustou o Hezbollah. Foi um ataque que superou os danos materiais, ampliando os efeitos através de danos psicológicos. Entenda que ataques terroristas não são uma exclusividade de grupos terroristas. Governos também podem praticar atos terroristas. Ele atingiu a moral do Hezbollah. Mas diferente do que o jornalismo da Globo diz que eles entenderam o recado, longe disso, o Hezbollah capitalizou isso e transformou em mais justificativas para continuar a sua guerra contra Israel. Até porque, ao distribuir explosivos em dispositivos de uso não exclusivo militar, Israel correu o risco de causar baixas civis em inocentes. O que aconteceu e obviamente fortaleceu a narrativa contra Israel. Uma coisa que quem escolhe lados para torcer nas guerras, em especial no Oriente Médio, envolvendo Israel, é que todos esses grupos na região do Oriente Médio se retroalimentam mutuamente. O ataque de um é sempre a justificativa para fortalecimento do outro. E com isso, fica claro que existe uma chance enorme de Israel começar operações em terra contra o Hezbollah, ampliando as operações de ataques aéreos para uma guerra aberta e total. Mas como será essa guerra? E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, para que o canal Geopolítica Mundial continue crescendo. O seu apoio é muito importante. O meu nome é Leon Petra e esse é o canal Geopolítica Mundial. Conforme os ataques de Israel no Líbano aumentam, as chances de uma guerra aberta também aumentam. O governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, escolheu intensificar o conflito com o Hezbollah em sua fronteira norte. Embora não haja uma resolução para a guerra com Hamas em Gaza ainda, e em um momento em que a violência na Cisjordânia, incluindo de colonos israelenses, está aumentando. Os ministros israelenses justificam os ataques ao Líbano, argumentando a necessidade urgente de resolver a situação no norte de Israel, onde cerca de 60 mil israelenses foram deslocados de suas casas na região da fronteira devido aos ataques de foguetes do Hezbollah, bem como seus medos de uma invasão e sequestros iguais aos que aconteceram em 7 de outubro de 2023. Os comandantes militares falam com confiança de uma rápida incursão para reperir o Hezbollah, mas tais planos nem sempre permanecem limpos, como os movimentos anteriores de Israel no sul do Líbano já nos mostraram no passado. Os ataques de Pager explosivos no Líbano e na Síria, que mataram e feriram comandantes chave do Hezbollah, teriam destruído grande parte das capacidades de organização e comunicação do grupo, que nesse momento tem vácuos de liderança e ainda não acharam substitutos para os seus meios de comunicação. Então eles estão bastante vulneráveis por enquanto. E nesse momento em que gravo o vídeo, todas as informações indicam uma severa quebra na capacidade de comunicação e coordenação das forças do Hezbollah, o que dá uma ampla vantagem para os israelenses por alguns meses, provavelmente algo em torno de 3 a 4. Mas as forças do Hezbollah permanecem enraizadas em vilas perto da fronteira e uma operação militar israelense no Líbano não vai ser fácil. Ataques aéreos sozinhos não irão proteger o território e provocarão os mísseis do Hezbollah em troca. Israel precisa ou negociar, e não há sinais de que queira isso, ou terá que colocar tropas em solo. Assim, temos que ver qual é a situação tática da região. Se estima que o grupo Hezbollah tenha entre 100 a 200 mil foguetes e mísseis, já dependendo da fonte, que poderiam rapidamente sobrecarregar os sistemas de defesa aérea de Israel e atingir as suas maiores cidades. Antes, a eficiência do Iron Dome, o principal mecanismo de defesa israelense, era descrito por entusiastas pró-Israel como sendo de 100%, muito, o que obviamente era um exagero, já que é uma taxa impossível para qualquer mecanismo. Mas não havia comprovação até os ataques recentes causados por iranianos em Hezbollah neste ano de 2024, que colocaram o sistema do Iron Dome como tendo algo em torno de 50% de efetividade e, portanto, mais realista. Então, o número, assim, alto de mísseis do Hezbollah vai superar a capacidade de Israel se defender. Mas esses ataques do Hezbollah dificilmente serão capazes de atingir a máquina de guerra israelense o suficiente para ter algum impacto significativo na condução da guerra. A infraestrutura israelense vai ser atingida, mas muito mais danos civis do que militares são esperados. Em 2006, Israel e o Hezbollah travaram uma guerra de 34 dias, que para Israel foi uma derrota político e militar estratégica, já que apesar de numericamente superior e muito mais bem equipada, não conseguiu derrotar o Hezbollah, que diante da desvantagem teve uma vitória moral e conseguiu capitalizar isso geopoliticamente. Mas o ano era 2006 e o mundo mudou muito, porque nos anos seguintes o grupo libanês reforçou seu arsenal e ganhou uma enorme experiência no campo de batalha na Síria, lutando ao lado do corpo da guarda revolucionária islâmica do Irã para apoiar o líder sírio, Bashar al-Assad, durante a guerra civil síria. Um comandante do Hezbollah dizia em 2016 que o conflito foi um ensaio geral para a próxima guerra com Israel. Assim como Hamas, se acredita que o Hezbollah também tenha desenvolvido uma rede de túneis que passa por baixo do Líbano, sendo que para alguns analistas israelenses, que acreditam ser mais extensa do que aquela usada pelo Hamas, que já era enorme. E ao contrário de Gaza, que foi geograficamente isolada por Israel, o Líbano não. O Irã estabeleceu rotas de suprimento terrestres e aéreos que levam ao Líbano através do Iraque e da Síria, que poderiam ser usados para sustentar as forças do Hezbollah em caso de uma guerra total. Isso significa que veremos a inteligência israelense trabalhando muito para coordenar esforços com a força aérea de Israel para atacar os comboios que tragam equipamentos e armas de fora do Líbano para o Hezbollah, o que será muito difícil e vai exigir uma enorme quantidade de missões que irão se acumular com as missões de ataque contra alvos dentro do Líbano e de suporte ao exército de Israel. A alternativa seria isolar o Líbano, o que é impossível, pois Israel não possui o número de soldados o suficiente para isolar o Líbano inteiro e também porque isso significa invadir o território sírio, o que vai por consequência significar ampliar a guerra contra a Síria também. Então, os israelenses terão que seguir por uma guerra de enorme atrito por uma frente única contra os libaneses. Além disso, os israelenses irão manter ataques aéreos constantes em profundidade contra o Líbano, onde quer que haja suspeita de armazenamento de armas. E veja bem, suspeita. Israel não irá se conter em destruir quarteirões inteiros só com base em suspeita, tudo para segurar danos na retaguarda do Hezbollah. Eles irão devastar bairros e cidades inteiras no Líbano para ter certeza que o Hezbollah não vai receber reforço, o que provavelmente vai incluir até mesmo a capital libanesa Beirute. Mas então, temos a questão mais importante aqui, qual será a missão de Israel? E tudo indica que o governo israelense vai tentar ocupar o território até o rio Litani, criando um bolsão de defesa contra as incursões do Hezbollah, onde após a guerra de 2006 foi criada a resolução UNESCR 1701, que criou uma zona entre a linha azul e o rio Litani, ao longo das fronteiras de Israel, Líbano e Síria. De acordo com essa resolução, a área entre a linha azul e o rio Litani deve estar livre de qualquer pessoal armado, ativos e armas, exceto aqueles do governo do Líbano e das Nações Unidas. Então, essa área é que provavelmente será o alvo da operação. Isso violaria acordos internacionais, mas militarmente seria mais garantido, pois não só Israel vai estabelecer com isso uma zona defensiva, mas também vai evitar um embate de atrito muito maior com o Hezbollah, indo em uma zona de combate muito mais profunda dentro do território libanês. E agora, com a morte da maior parte das lideranças do Hezbollah e destruição da sua infraestrutura de comunicações, Israel tem uma janela de oportunidades militares únicas que podem ser exploradas, até que o Hezbollah se recomponha de novo, que deve levar até de três a seis meses. Mas não se engane, ainda assim estamos falando de um embate muito violento. A geografia do sul do Líbano oferece várias vantagens que os combatentes do Hezbollah podem explorar em uma guerra com Israel. A região, incluindo grande parte da área diretamente do outro lado da fronteira israelense, consiste predominantemente de colinas rochosas. Em 2006 e em outros confrontos com Israel, pequenos imóveis grupos de militantes do Hezbollah usaram árvores, arbustos, cavernas, irregularidades de superfície e edifícios ao longo das encostas das colinas para esconder seus movimentos e disparar foguetes contra posições israelenses na fronteira. Qualquer força terrestre militar israelense pesada que tentar se mover pela região vai ficar restrita às principais estradas compactadas devido ao terreno acidentado e, portanto, vão acabar sendo vulneráveis aos ataques com mísseis antitanque, dispositivos explosivos improvisados e emboscadas. O Hezbollah construiu uma rede de túneis e bunkers nas colinas do sul do Líbano para hospedar e mover equipamentos e pessoal com relativa segurança e também usa essa infraestrutura para lançar emboscadas e ataques com foguetes, onde não há fortificações militares construídas para esse fim. Os combatentes do Hezbollah podem explorar a infraestrutura civil que já existe nas cidades, como vilas e aldeias por toda a região. Em uma guerra com Israel, o Hezbollah vai explorar a infraestrutura civil e suas redes de túneis e bunkers para atacar as forças israelenses e recuar rapidamente. Cientes das fortificações e táticas prováveis do Hezbollah, os ataques israelenses provavelmente vão enfatizar a limpeza e destruição das redes de túneis do Hezbollah no sul do Líbano. Vários rios correm pelo sul do Líbano, incluindo o principal, o rio Litane, que flui para o sul das montanhas do Líbano antes de dobrar para o oeste onde deságua no Mediterrâneo. O controle desses rios e suas características representam um objetivo estratégico importante, incluindo o controle do movimento de tropas, equipamentos e suprimentos. Esses rios também servem como fortificações defensivas naturais que podem ser exploradas para vantagens táticas em combate para as forças de defesa. Já os embates urbanos, onde se espera uma maior violência, será logo no início de um conflito na cidade de Bint Jebeu e nas cidades ao redor, bem como em Mansuri e Maidal Zum. Porém, o maior combate de fato vai ser na cidade histórica de Tiro e nas cidades e vilarejos ao redor, numa operação que provavelmente vai envolver a marinha israelense também. Não será uma guerra militarmente fácil e politicamente nem tudo para ser um desastre, porque tirando meia dúzia de fanáticos que dão cheque em branco para tudo que Israel faz, os israelenses hoje estão perdendo a guerra política e de propaganda, mas isso envolve um cenário geopolítico maior e amplo que eu vou deixar para outro vídeo. Por quê? Se o Hamas, bem menos armado e treinado do que o Hezbollah, conseguiu impactar psicologicamente com um atentado mais de 1.100 israelenses, o que o Hezbollah pode fazer é a grande pergunta das forças de segurança de Israel nesse momento. O relacionamento próximo do Hezbollah com o Irã e seus laços com o Hamas reforçam esse medo, porque o ataque israelense, tanto dos dispositivos explosivos como dos ataques aéreos, podem até não quebrar o Hezbollah em si, mas estão tirando a capacidade operacional do grupo. E a imagem do Irã está em questão. Se o Irã não fizer nada, toda a sua articulação para criar uma rede de grupos aliados na região vai ficar em risco? Vale lembrar que por volta do ano de 2005 e 2006, o Irã iniciou uma guerra indireta contra os Estados Unidos, usando milícias chiítas no norte do Iraque, que conseguiram uma genuína vitória geopolítica em cima dos americanos. Foi uma vitória muito grande. E depois, com a Primavera Árabe, no início da década de 2010, e os grupos extremistas ligados ao Estado Islâmico e Al-Qaeda devastando a Síria e o Iraque, ao mesmo tempo em que Israel atacava posições do governo sírio, enfraquecendo ele justamente diante desses grupos jihadistas, O Irã conseguiu uma vitória política e de imagem como salvador das populações que caíam na mão desses jihadistas da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. E isso somado com os ruts no Iêmen, deu ao Irã uma enorme articulação. Mas que agora pode ver o seu árduo trabalho de quase duas décadas ser jogado no lixo. Então, o Irã deve responder de alguma forma ou irá ver uma derrota política colossal. Reduzir o risco que o Hezbollah representa inclui garantir que as forças de elite Hadouan do Hezbollah não estejam posicionadas na fronteira de Israel, como estavam antes de 7 de outubro de 2023. E o Hezbollah de hoje é muito melhor preparado do que o Grupo Hezbollah de 2006, armazenando cerca de 120 mil armas no Líbano e na Síria, com forças parceiras e representantes iranianos ativos no Líbano, Síria, Iraque e outros países na região. Então a ameaça no norte pode piorar com o tempo e não melhorar. O Hezbollah violou repetidamente a UNS-CR-1701 ao posicionar suas forças na zona entre a linha azul e o rio Litane, às vezes sob a cobertura da falsa organização não governamental Verdes Sem Fronteiras. Imagens geolocalizadas de vídeos de propaganda do Hezbollah indicam que os mísseis antitanque do Hezbollah atingiram forças israelenses de locais de lançamento ocultos a menos de 5 quilômetros da linha azul em pelo menos 17 ocasiões desde 7 de outubro, em clara violação da UNS-CR-1701. E esses ataques foram principalmente contra bases militares israelenses e sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento. Os mísseis antitanque do Hezbollah de 2006 foram muito importantes para eles, já que foram os responsáveis por causar a maioria das baixas da infantaria israelense, incluindo a perda de 24 tripulantes de tanques e a penetração de cerca de 20 tanques. O Hezbollah hoje tem aproximadamente 30 mil combatentes ativos e até 20 mil reservas, mas eles não terão problemas para recrutar civis não treinados no Líbano, sendo que agora, por outro lado, eles não têm os meios e o tempo necessário para treiná-los para entrar na guerra. Por outro lado, o Hezbollah irá contar com o apoio de milícias na Síria e Iraque. Estes, por sua vez, são muito bem treinados e têm experiência em guerra de quase uma década, e que são em grande quantidade. E isso porque provavelmente poderemos ver também os Quds do Irã também enviando pessoal para o conflito. O que significa que, além das armas vindas de fora, a força israelense também terá que tentar cortar o envio de reforço, o que implica em ataques contra a Síria e provavelmente contra o Iraque, o que irá cada vez mais aumentar as chances dessa guerra se expandir para muito além do próprio Líbano, mergulhando toda a região no problema, o que definitivamente não é de interesse dos Estados Unidos, que estão muito preocupados com essa chance. A maior parte das forças do Hezbollah consiste principalmente de infantaria leve, que historicamente foi treinada e construída para furtividade, mobilidade e autonomia. O Hezbollah empregou uma versão do que os Estados Unidos chamam de comando de missão, capacitando os subordinados a tomar decisões independentes no campo de batalha com base na intenção de um comandante. Esse projeto de força permitiu que o Hezbollah operasse efetivamente sob condições de poder de fogo de um inimigo superior. A questão problemática é que a experiência do Hezbollah lutando em apoio ao Bachar Al-Assad na Síria na última década deu a eles acesso a capacidades e competências usadas agora por exércitos convencionais. O Hezbollah agora pode conduzir manobras coordenadas de forças maiores, empregar artilharia supressiva e conduzir uma logística o suficiente para apoiar grupos maiores de forças. Lutar na Síria também deu ao Hezbollah acesso aos tanques de batalha principais, como T-72, T-54 e T-62, apesar de que é bastante duvidoso de que venham a ter a capacidade de ser empregados nas operações dentro do Límano, além do que provavelmente seriam alvos fáceis para a força aérea israelense. De qualquer forma, será um trabalho adicional para a força aérea de Israel ter que se ocupar. E diferente do que muitas pessoas pensam, Israel não possui um exército de super soldados de elite. A absoluta, grande maior parte dos soldados de Israel é composta por recrutas que nunca lutaram numa guerra, sendo que apenas um pequeno núcleo, principalmente de oficiais, possui maior experiência em campo. A grande vantagem israelense será então numericamente, num primeiro momento, imaterialmente. Os foguetes e mísseis do Hezbollah representam duas ameaças diferentes a Israel. O primeiro é o seu efeito coercitivo com barragens contínuas de foguetes, mísseis e drones que podem matar ou ferir os israelenses, que terão como alvo tanto os militares israelenses como os civis, e também tentando destruir a infraestrutura de Israel. A segunda ameaça vem dos efeitos táticos e operacionais desses sistemas, que é o de suprimir ou desgastar as forças de Israel para limitar a eficácia das operações israelenses. O Hezbollah ganhou experiência conduzindo operações de armas combinadas na Síria, e o grupo pode tentar usar esses foguetes e mísseis como parte de operações terrestres contra as forças israelenses. E eliminar a ameaça dos foguetes do Hezbollah vai ser bem difícil. Os foguetes podem ser lançados de caminhões, aumentando sua mobilidade e, portanto, capacidade de sobrevivência, ou de bunkers subterrâneos, como era comum na Guerra de 2006. Encontrar e destruir as capacidades de foguetes e mísseis do Hezbollah vai envolver um enorme esforço de reconhecimento e ataque, envolvendo uma variedade de ativos de inteligência, capacidades de ataque de precisão e forças terrestres. O ataque de foguetes e mísseis do Hezbollah também inclui mísseis de longo alcance, então é provável que estes também sejam usados, principalmente em uma capacidade coercitiva, com o Hezbollah realizando ataques de longo alcance contra centros populacionais israelenses para tentar minar o apoio do governo à guerra. O Hezbollah usou seus foguetes e mísseis de longo alcance durante a Guerra de 2006, apesar de uma campanha aérea israelense destinada a destruir os lançadores e da aparente relutância ou incapacidade do Hezbollah de fazer muito uso dessas armas de longo alcance de fabricação iraniana. Os mísseis guiados do Hezbollah, por outro lado, são em um número muito pequeno, então não se sabe se terão grande impacto na guerra ou se serão lançados em coordenação junto com os que não são guiados para tentar saturar as forças de defesa de Israel. Embora o Hezbollah tenha historicamente usado seus foguetes e mísseis para impor dor a Israel, ao invés de como parte de operações de armas combinadas, uma dúvida que existe é se o Hezbollah vai conseguir usar os seus foguetes e mísseis em apoio às suas operações terrestres contra os militares de Israel. Todos esses fatores que estou mostrando são os desafios de Israel, que é provavelmente, embora não é certo, que os israelenses vão conseguir superar, dada sua ampla vantagem material. Porém, dois problemas existem para Israel. O primeiro é o tempo hábil que eles possuem, porque quanto mais tempo passar, maior a pressão política interna contra o governo de Benjamin Netanyahu e externa contra o Estado de Israel. E segundo, caso os israelenses tenham mais dificuldades do que o esperado em conter o abastecimento do Hezbollah no Líbano, eles terão que decidir se irão ou não ampliar os ataques em território sírio e iraquiano. E caso façam isso, qual será a repercussão do mundo islâmico e do mundo árabe, que são dois mundos diferentes. Mas esse segundo problema vai envolver um outro vídeo que vamos deixar para depois. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. Abraços e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.